Laís e Camila, atletas do Ceará, conquistaram o título aqui nas Olimpíadas Escolares. Qual foi o fator determinante para vocês levarem esse título? É treino, né? A gente estava treinando muito para isso. E ano passado a gente tinha sido campeã por equipes também, só que 12 a 14 anos. Esse ano, para falar a verdade, a gente não esperava ser campeã. É, a gente ia achar que era mais difícil, que a idade é mais avançada, mas a gente treinou bastante para conquistar o título. E qual foi o momento mais difícil aqui de vocês? Eu acho que foi na semifinal contra o Amazonas. Foi 3x2, né? A disputa, o que ia decidir praticamente para a gente era a dupla. E foi assim, foi bem disputado. Agora, qual é a rotina de treinos de vocês? Vocês trabalham juntas sempre ou não? A gente se conheceu na escola primeiro, há uns 3, 4 anos atrás. A gente jogava futsal, se interessou também, eu via todo mundo indo. Aí eu também fui. A gente sempre foi parceira. A gente na escola, nos treinos, a gente sempre treina junto também. Sempre. Viagem. Agora, o Ceará está parecendo um celeiro de craques, né? Porque tem o Thiago Monteiro, não é isso? Ele, sem dúvida, é a referência de vocês, né? O que vocês têm a dizer para o Thiago Monteiro, que está lá do outro lado do mundo treinando? Que um dia a gente vai chegar no dia mais tarde. Somente lá no Ceará, assim. Mas o motivo de uma pessoa que venceu, começou treinando cedo. E que, assim, todo mundo sabe que pode, é só querer. É. E uma coisa que eu admiro nele é porque ele é muito humilde. Até para onde ele chegou, ele ainda continua sendo humilde. E agora, qual é a próxima competição de vocês? Brasileiro. Brasileiro? Final do ano, Fortaleza. Fortaleza, isso. E vocês acham que vocês têm chances também de conquistar o título lá? Ah, eu acho que todo mundo tem. E a gente está treinando para isso. Vai com tudo para lá. Vocês treinam quantas horas por dia e quantos dias por semana? A gente treina três vezes na semana, ou quatro, depende do período. E treinando das três horas até umas nove horas. Agora, quando vocês... Só que não direto, assim. Quando vocês começaram a jogar tênis de mesa, vocês acreditaram que fossem... estar aqui, fossem brigar por títulos? Não. É, só uma brincadeira. É. E curiosidade, né? Porque a gente nunca tinha jogado tênis de mesa. E que conselho vocês dão para quem quer começar agora? Como vocês fizeram, assim? Experimentem que vocês vão gostar, viu? E, assim, se for querer continuar, tenha força de vontade mesmo. Porque, além de estudar, é esporte difícil. É só para quem gosta mesmo. Sim. Obrigado. Tchau. 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 O que é isso?